Eram 8 e 11 da noite. O Deusmar e a Tamires tinham acabado de assumir o plantão nessa empresa de UTI móvel, quando ouviram gritos no portão. As imagens mostram o tio com o bebê no colo e a mãe junto. Só de olhar, a Tamires já identificou que ele estava engasgado e iniciou a manobra de Heilish, no bebê de 17 dias de nascido. São cinco tapinhas que a gente fala e aí a gente retorna a criança para olhar. Olhou, não obteve resposta, a gente retorna ele para a posição principal de apoio e faz mais essas outras manobras. Quando eu fiz a segunda manobra, no terceiro tapinha, ele teve um choro muito forte, que foi onde a gente já identifica que já teve desobstrução das vias aéreas e que a criança começou a chorar. Aí a gente passa para a parte da observação. O Deusmar ficou no apoio à colega. Como eu já estava mais próximo da Tamires, eu tomei a iniciativa de estar ali, dando suporte para ela para auxiliar, enquanto o Ronaldo também já estava junto também para auxiliar. Eles não pegaram o contato da família, mas acreditam que eles moram perto da base no Parque Anhanguera, porque se demorassem mais a encontrar socorro, o desfecho poderia ter sido outro. Todo segundo é muito precioso, tanto é que a gente fala que é a Golden Ours, que é horas de ouro, minutos de ouro. A Tamires trabalha com urgência e emergência há mais de 10 anos, né Tamires? E já viu vários casos assim, já atendeu outras crianças nessa situação. E uma recomendação que ela dá a pais, principalmente de bebês, é que aprendam a manobra. Não é difícil, né Tamires? Não, não é difícil e de uma forma eficaz e bastante segura, com treinamento e devidamente instruído. É bem fácil de realizar e causa maior segurança até mesmo no momento de desespero. É, porque se você tem o domínio ali da manobra, você não vai se apavorar, você parte para a ação. E isso você vai fazer, você vai agir e de maneira eficaz, segura, né, tanto para a criança ou para o adulto, de maneira que vai fazer, ter um resultado positivo. Outra dica é para que não deite a criança imediatamente após a mamada. Tem que ficar com a criança um pouco mais em pé, demorar um pouco mais para deitar. E a recomendação é sempre ficar de olho, né? Lembrando que o engasgo pode acontecer com adultos também. Nesse fim de semana, um homem de 30 anos morreu engasgado com um pedaço de carne numa festa de casamento em Campo Grande. Nesse caso, a forma de agir é diferente. Você vai pegar, vai me apoiar atrás de você, passando a perna com maneira que você me suporte o peso se eu cair. Certo? A minha perna mais forte. Isso, é, a sua perna mais forte entre as minhas pernas, certo? Certo. Você vai me abraçar, lembrando que eu vou estar aqui querendo desesperar porque é a marca que a gente faz de maneira que a gente está sem respirar. Tá. Quando a gente engasga. Você vai pegar esse dedo, o polegar, vai fazer esse movimento com ele, pegar a sua mão de apoio, colocar em cima dessa mão dominante, que é a que você tem mais força, e fazer um movimento. Assim. Isso. Nessa parte epigástrica, de baixo pra cima. Isso. E faço de quantas vezes. De forma até o objeto sair. Pra encerrar a reportagem, nós encontramos o Ravi e proporcionamos o encontro dele com a enfermeira. Ela fez questão de demonstrar como fez pra socorrer o bebê. E o Ravi gostou. Olha ele sorrindo, gente! Gente, ah não, que gracinha! Ah, ele salvou, porque eu estava chorando. Ele gostou, olha só! Você é grata a ela? E muito, Deus me livre. Salvou a vida do Ravi, né? Salvou.